Mais um novo vídeo aí para colocar no canal, estamos aqui treinando no bairro Senador Arnond de Melo em Arapiraca, Alagoas. Convido a todos vocês que queira treinar, fazer corrida para ficar mais forte, vocês não irão se arrepender em praticar esporte. Estamos aqui toda semana fazendo um treino para fortalecimento das pernas, é um treino diferenciado com subidas e descidas. Convido a todos vocês que quiserem participar conosco, é aqui no bairro Senador Arnond de Melo, no Morro é Bairro do Bujão, algo desse tipo. Fique aqui nas imediações. Curta aí o vídeo, embora como já disse que é um vídeo diferenciado, mas peço se de certa forma for interessante para vocês, se você for novato, inscreva-se, deixe os comentários e deixe o joinha que nós agradecemos bastante. Então assistam aí todos que é uma maneira de compartilhar junto com a galera. Esse garotão de azul é o meu irmão Nandinho. Atualmente ele está com 90 quilos, está treinando para perder peso, ficar mais atlético e ficar mais bem fisicamente e bem de saúde. Não que ele esteja doente, mas sempre é bom você cuidar do seu corpo enquanto você pode. Então convido a todos vocês, não importa o peso aí, dá do tamanho. Pratique esporte na sua cidade, em casa mesmo e vamos que vamos que vai dar tudo certo. Veja aí galera, passo a passo. E já ia esquecendo, nesse vídeo está eu, meu filho, meu sobrinho Paulinho e meu irmão Nandinho e o cinegrafista Felipe que está filmando tudo na sua bike. Então é isso aí galera. Deixa aí sugestões para os próximos vídeos. Então vamos que vamos. Vamos fazer uma pausa. E lembrando a todos que aqui na minha cidade não tem o coronavírus, graças a Deus, essa coisa aqui não chegou. Então faça o mesmo aí na sua cidade, não tenha medo, saia para as ruas, vem praticar esporte, quem manda você ficar em casa porque tem tudo a seu dispor, mas você e eu que talvez não tenha, venha para a rua galera. Vamos que vamos. 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 Se inscreva no canal 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 E aí